Bem-vindos, nerds de tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Conforme nós tivemos essa massiva mudança em todos os TTKs, basicamente, das armas do meta, a comunidade ficou bastante perdida e hoje eu trago pra vocês, atualizado aqui, todos os valores, assim como uma tabela que a gente desenvolveu na live, através de discussões, através de bate-papo, dando notas de 1 até 5 para todas as armas, dividindo aqui em determinados aspectos que são importantes para aquelas determinadas armas. No caso da SMG tinha alguns status, no caso aqui das ARs tem outros status com outros pesos. Dessa forma nós vamos conseguir discutir e mostrar e apontar discrepâncias e curiosidades entre estas armas, que de outra maneira é muito difícil de fazer, né? E também conseguimos apontar de uma forma muito clara quais são as armas mais equilibradas do jogo, porque depois que você distribui as notas nessas categorias todas, os rifles que são mais versáteis, os rifles que têm melhor performance em todas as áreas, acabam ficando acima. Pra não dar uma impressão errada pra vocês, eu tô colocando aqui 3 categorias, tá? Não significa que um rifle que tá em cima seja completamente superior a outro rifle que está embaixo, porque são categorias diferentes, né? Eu coloquei aqui Sniper Support, que é um rifle que tem uma boa performance mais a curto alcance, mais no máximo a médio alcance. Coloquei aqui pra equilibrada e coloquei também a Long Range. Long Range são as armas que têm performance muito boa, a curta, média e longa distância, beleza? Então, separei as principais. O Jay God fez um vídeo semelhante a uns dias atrás, ele colocou todas as armas, eu acho que a maioria das armas, sobretudo as metralhadoras leves, não importam tanto, porque a maioria delas é bastante desajeitada e lerda e não tem como você remediar esses recursos aí que elas te oferecem. Então eu trouxe pra gente a Bruin, a PKM e a Stone. Vamos dando uma pincelada, né? Vamos dar uma pincelada geral e depois vamos pensando aqui alguns pontos que foram surpreendentes quando a gente foi analisando, sobretudo, o recuo. Quando tratamos de rifles de assalto, a gente tem que levar em consideração o TTK, o TTK longo, que talvez seja até o mais importante, cadência, mas com peso menor, tiro livre com peso super pequeno, mobilidade, ADS com peso grande, recuo com super peso, os acessórios, é claro que em arma que tem acessórios horríveis, a distância, muito importante também, e um extra quando a gente vai tratar de alguma peculiaridade da arma, como o delay, o atraso de câmara aberta das metralhadoras leves. Então, pra começar, o rifle QBZ foi o rifle que teve a melhor média de todas as notas. Dentre todos os rifles de assalto, foi o que mais se destacou em várias categorias diferentes. Ele, que era um rifle meme até nesse último patch, teve o seu recuo, ó, o recuo aqui que a gente viu, teve o seu recuo muito, muito, muito melhorado. E aí ele tá se destacando como o melhor rifle em geral do jogo, coloquei inclusive pra long range. Em segundo lugar vem a Krieg, em terceiro lugar vem a Stoner. Notem que em determinados lugares, por exemplo, a DS da Stoner é horrível, né? A mobilidade da Stoner é horrível e ela perde pontos aqui pelo atraso de câmara aberta. Ainda assim, por conta dos status fabulosos de TTK, por conta dos status aqui de recuo, ela acaba ficando em cima. Então, é... tudo indica que as armas que estejam em cima são as armas que tenham melhores notas em todas as categorias. Mas tem algumas armas, a exemplo da Stoner, que tem notas baixas em algumas categorias e ainda assim chegam lá em cima. A M13 surpreendeu por um status que eu achei que ia ser muito melhor, que é o status de TTK longo. O TTK longo dela é o pior dentre todas as metralhadoras. Ela tem um perfil de dano inferior ao perfil de dano das outras metralhadoras. Mas, considerando o recuo dela, não foi nem dada a nota máxima para o recuo. Tem outros recuos hoje em dia que são melhores que o da M13, então não é nem, vamos falar assim, o top da balada como era na época do MW. Então, esse status aqui me surpreendeu muito, né? Ela está aqui com 808 milissegundos para matar. É claro que quanto melhor o recuo da arma, mais confiável é esse status de TTK, né? Com as submetralhadoras, eu não me preocupava tanto com esse status de TTK, porque, afinal de contas, você está tirando de pertinho, né? Então, acertar todos os tiros não é nem tão complicado assim. Principalmente, considerando que essa última atualização, ela tirou, basicamente, os multiplicadores do peito. Ela deu uma balanceada no multiplicador da cabeça e distribuiu. Agora, peito, barriga e membros têm mais ou menos o mesmo perfil de dano. Assim como eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, tá? Olha só, a Roger aqui é 34, 24, 24, 24, né? Algumas armas ainda continuam com o perfil antigo, mas olha só. MG 34 foi mexida, 37, 27, 27, 27. A grauzinha, ó, 42, 28, 28, 28. A K47, 58, 36, 36, 36. E assim vai. Poucas armas estão mantendo esse perfil como o da Krieg aqui, que dá um dano diferente nos membros. O geral agora, a regra, mais ou menos, é que deem o mesmo tanto, né? O dano cheio no peito, na barriga e nos membros sem multiplicador. Passando para a grosa, um aspecto que chamou atenção foi o recuo. Já já a gente vai para a tela de recuo para vocês verem. O recuo da grosa é horrível, o que não faz ela ser viável para médio alcance, né? Ela é um sniper suporte, ela vai cuidar de você até 20, no máximo 30 metros, e o recuo deixa a desejar. Um aspecto que me machucou em relação à FARA, é um excelente rifle de assalto, está entre os melhores. Mas o recuo dela foi zoado. Então a gente colocou aqui uma nota 4, né? O que antes era praticamente um laser. E o ADS dela é um dos piores dentre todos os rifles de assalto, considerando que todos os acessórios estão colocados, tá? A gente colocou todos os acessórios, rifle por rifle, pegamos os tempos e demos as notas. A nota da FARA não é nada muito legal. A gloriosa Hanset não ficou ruim, tá? Não está ruim, está apenas precisando de mais uma bala para matar. Vocês podem conferir aqui que os TTKs são muito legais. Como sempre, né? Tem muita gente que fica incomodado com o recuo da Hanset, que ganhou uma nota aqui 3,75. É um recuo chatinho, tem que acostumar. E a distância da Hanset também não deixa... Colocá-la aí como um rifle de longa distância, né? Ainda mais tendo as opções que nós temos hoje, ela cai para sniper suporte. Se você quiser usar uma Hanset como secundária de sniper, tá muito legal. PKM, como sempre, e como as metralhadoras leves, o TTK dela é sensacional. O TTK das metralhadoras leves, aliás, eles têm uma razão para serem mais baixos, né? Geralmente, a puxada de mira da metralhadora leve é bastante pesada. Então, se o TTK for pesado também, você acaba adicionando essas duas coisas e a arma fica inviável. Além disso, as metralhadoras leves têm aqui, ó, uma penalidade por atraso de câmera aberta que, a cada vez que você pressiona o gatilho, você tem esse atraso de 67 milissegundos, não é metros por segundo, então não tem barra. É 67 MS. Você tem esse atraso até que a primeira bala seja atirada. Asval. Cara, a Asval, eu relutei em colocar nessa lista aqui, mas, afinal de contas, é um rifle de assalto. A galera da live queria votar. O que eu não fiz foi o seguinte, para esclarecer para vocês. Essa tabela, ela não é matematicamente linear, tá bom? Porque os valores de TTK da Asval são, de longe, os menores valores comparando com todas as armas. Só que a TTK, a Asval, ela tem um nicho diferente, que é um rifle de assalto, vamos dizer, que é um sniper suporte quase a curta distância. E aí eu falei para a galera, eu falei assim, caras, eu não acho justo penalizar todos os outros rifles de assalto que estão no nicho correto, de média distância, por conta da Asval, que é um rifle super leve para a curta distância e que tem um TTK quase que 200 milissegundos mais rápido. Então você pode ver que a gente colocou nota 5 para armas, essa arma aqui, a Asval tem 407 de TTK de perto, mas a PKM, que tem um TTK maior, vamos colocar aqui, ó, a PKM tem 560, tem 160 MS a mais. A gente também considerou sendo um TTK de nota 5, afinal de contas, está fazendo o papel dela no nicho de rifles de assalto. Então a Asval meio que foi um ponto fora da curva aqui, a gente deu nota máxima para ela, mas a gente não queria denegrir os outros rifles em condição, em detrimento da presença dela nessa tabela. Curiosidade é que a Asval ganhou o pior recuo dentre todos os rifles de assalto. Ficou pior que a Grosa, ficou pior que a AK-47, realmente o recuo da Asval, sobretudo porque ela quica de um lado para o outro, ficou bem horrível, né? M4A1, uma nota mediana, não tem nada para destacar aqui, ela é simplesmente consistente pela tabela inteira. A C58, tem um detalhe muito legal sobre o recuo da C58. A gente colocou aqui 5, nota 5, porque tem um bug rolando aí com a mira 4X, eu vou mostrar para vocês. A grauzinha me decepcionou bastante aqui em termos de TTK a longa distância, assim como a M13, porém aquela coisa, como ela tem um recuo gostosinho, é mais fácil você atingir este valor aqui, ó. A grau tem um dos piores TTKs, 822 MS a longa distância, né? Em comparação com, vamos dizer aí, tá, a QBZ está com 707, né? Muito mais rápido. A própria RAM 7 está muito melhor, embora seja mais difícil de acertar os tiros, enfim, Bruen com 738. Tem várias outras aí a distância que não são difíceis de controlar em termos de recuo. A própria Bruen, e aí eu preciso esclarecer para vocês aqui, tá? O J-God trouxe a Bruen como uma das melhores armas em termos de TTK. E ele falou assim, Ah, é questão de dano e cadência. Realmente é questão de dano e cadência. Mas a gente tem que ver que, olha só, a Bruen tem a pior velocidade de puxada de mira dentre todos esses rifles de assalto, e por muito. Então, se você for pegar somente o TTK, o TTK de perto e o TTK de longe, são bons valores. Ganharam nota aqui 4,5 e 5, os valores estão aqui embaixo, se você quiser conferir. A planilha vai estar também na descrição, se você quiser dar uma olhada em todos esses dados que a gente pegou. Porém, para esse TTK fazer sentido, você tem que estar com a mira puxada, e você tem que levar em conta também o atraso de câmera aberta. Então, é uma boa arma, ela é viável a longa distância, mas saiba, você vai perder muito tempo até você poder atingir esse valor aqui. Se você abre um pixel cravado com ela, se você está cravado, o cara entra numa casinha, entra numa porta, ou abre do lado de um bunker, alguma coisa assim, e você tem a chance de rasgá-lo, ótimo. Se você precisa puxar a sua mira, você vai sofrer. Sobretudo, olha só o tempo de puxada de mira aqui da Bruin, quase 600 ms. É por isso que no meta de Bruin, alguns jogadores, na verdade a maioria dos jogadores, não usava cano estendido com ela, tá bom? É uma opção também pra você dar uma aliviada aí nessa desvantagem da Bruin, você não usar o cano estendido, a distância dela não é das melhores, né, 26 m aqui, não é grande coisa, mas você está lidando com o segundo valor de dano dela, de qualquer forma, você está usando essa arma pra longa distância. Então deixa a queda de dano acontecer a 26 m, não tem problema, coloca uma fita, coloca uma coronha aqui, puxe essa mira ainda mais rápido, que aí você vai diminuir esse valor aqui que está machucando a arma e deixando ela como uma das piores, embora ela tenha suas vantagens aí, né, os TTKs muito altos, muito competentes e um recuo dos mais controláveis dos que a gente tem. A CR-56 AMAX, nossa Galeuzinha e a K-47 do Cold War depois dos nerfs, ficaram um pouco tristes, tá bom? Ao invés de falar aí de consistência, tendo notas altas em todos os quesitos, a gente vai falar de consistência tendo notas médias em todos os quesitos. Os TTKs não são dos melhores, né, na verdade os TTKs da K-47 até são muito bons, só que ela peca em todo o resto, né, cadência, recuo, muito ruim. A CR-56 AMAX, inclusive, que foi referência pra gente a longa distância, né, tá com nota 3,75 em tiro longo, não é nada muito legal. E aí, no restante aqui, pegando notas 4, né, tiro livre, todo mundo basicamente tirou 5, então não diferencia em basicamente nada. As metralhadoras leves ganharam um pouquinho de, né, redução aqui, afinal de contas, dá pra se usar o tiro livre de um rifle de assalto quando você é surpreendido, você tá dentro da casinha, o cara pula a janela na sua frente, você começa a atirar de hipfire enquanto você puxa a sua mira. É natural que você acerte ali uma, duas balas, apesar de não ser a especialidade do rifle de assalto. Com metralhadora leve, esquece, né, a PKM e a Bruin simplesmente não vão te possibilitar fazer isso. Uma curiosidade é que a Stoner tem exatamente o mesmo tiro livre de um rifle de assalto. A Stoner tem os 16,5K pixels quadrados padrão, base, de um rifle de assalto. Então, o tiro livre dela é bom comparativamente, a gente colocou a nota 5 aqui. Então, curioso, espero que vocês tenham gostado aí dessa tabela já, com os nichos aqui, né, designados, e com as notas em geral. A grande surpresa, e o que eu chamo a atenção pra vocês é, o rifle QBZ é surpreendente. Em termos de status, através de todos os quesitos, o rifle QBZ é surpreendente. Upem o QBZ de vocês, testem o QBZ, e a gente vai dar uma olhada mais a fundo agora. Primeiro temos o J-God aqui em cima, um dos criadores mais respeitados lá de fora, e ele fez um teste de recuo sobre as armas. O que a gente tem pra apontar aqui, ó, tá bugado, tá diferente, tá fora do padrão, a mira 4X, tá? A Reflex 3X, 4X, com o C58. Esse aqui é o rifle C58, não tá dando pra ver aqui em cima, mas eu tô marcando pra vocês, esse é o C58. É por isso que ele ganhou 5, nota 5 no recuo. Todas as outras miras estão dando esse padrão aqui. Esse aqui é o recuo base, esse aqui é com a mira Axial Arms, e esse aqui é com a mira 4X, a Royal 4X, né? Então vejam como o recuo da C58 tá justinho, tá? Isso aqui provavelmente vai ser corrigido, mas enquanto não tá corrigido, usem a C58 com mira 4X, que tá fazendo uma grande diferença, grande diferença. Outra coisa, o recuo da Fara foi mexido no último patch, e tem esse padrão aqui um pouco chatinho, né? Vou até diminuir, vou apagar aqui. Tem esse padrão que a gente chama de Harry Potter, esse padrão aqui que faz um S ou um Z, dependendo do seu referencial, né? Ele puxa pra direita, puxa pra esquerda, depois puxa pra direita de novo. Esse padrão aqui é muito chato de controlar. Veja que no começo também do spray, ele espalha, né? Há um espalhamento das balas, o que é chato. Então mexeram no recuo da Fara, a Fara é um dos melhores rifles, o downside dele era justamente o ADS, que é um pouquinho pesado, mas serve pra média distância, serve pra curta distância, o recuo não tá mais nota 5, vamos dizer aí nos termos da tabela como tava antes. O QBZ, olha esse recuo aqui, galera. Ele começa pulando um pouquinho e depois ele simplesmente para. Ele começa pulando um pouquinho, completamente vertical, e para. Começa pulando um pouquinho, e para. O QBZ tá maravilhoso em termos de recuo. A XM4 também, é um recuo constante aqui, deitadinho pra direita, tranquilo. A K-47, credo, né? Também é um recuo Harry Potter, vem pra esquerda, direita, esquerda, né? Novamente aqui, esquerda, direita, esquerda, é o relâmpago do Harry Potter, né? Da testa do Harry Potter. Isso aqui é horrível. Desde que saíram essas armas, eu questiono isso. E a Krieg é uma aberração, mas é uma aberração boa, tá? Por quê? A Krieg você vai atirar com 45 balas, o Diegoide faz com 40 balas esse teste aqui, quando o pente tem 45, ele joga 5 fora. E vejam que basicamente metade do pente, umas 15 ou 20 balas, vão completamente na vertical quase. Olha só. Sobem, e depois ele faz uma cumbuca aqui, uma cuia, um negócio meio bizarro, né? Então ela sobe quase que sem nenhuma alteração e depois ela dá uma voltinha aqui, nesse padrão aqui, tá até mais bizarro. Então ele para de subir durante alguns tiros e depois ele volta. Show de bola, né? Então estão aqui alguns recuos. Vou mostrar o recuo da Grosa, que fez a gente decidir que a Grosa levaria nota 3 em termos de recuo. Então essa aqui é a Grosa pra vocês, é o recuo base da arma, mas a gente sabe que com o cano de força tarefa e com a empunhadora isso aqui diminui um pouco, mas é um padrão de dispersão bem bizarro, né? É por isso que ela ficou com uma das piores notas em termos de recuo. Primeiro, dispersão dos primeiros tiros, você pode ver como ela quica e os tiros não conectam, a exemplo do que acontece com outras armas como a Krieg, né? E depois ela tem essa puxada pra esquerda e uma puxada pra direita, puxada pra esquerda, puxada pra direita. Então um recuo bizonho que não vale a pena, né? Uma pena. Gostaria de que a gente tivesse uma outra arma aí. Já são tantas pra gente... Isso empolga, isso me anima, deixa nos comentários aí, isso mexe comigo. Dá vontade de jogar, dá vontade de experimentar, dá vontade de jogar Ilha do Renascimento, dá vontade de jogar solo pra experimentar, entendeu? Agora, quando a gente tem isso aqui, praticamente, pra mim, é uma eliminação na arma, Tem tantas boas, por que eu vou usar essa? Põe essa boa também. E para finalizar a aula, Já estamos aí passando de 20 minutos, é fala pra caralho, Ogro, né? Cala a boca, Ogro. Mas é basicamente uma aula, né? Aquela pincelada geral, como foram muitas mudanças, a gente toma um pouquinho mais de tempo, tá bom? Nós vamos falar da popularidade das armas atualmente, tá? Do sífilis de assalto em específico. A popularidade não significa que aquela arma é melhor ou pior no momento, mas significa o quanto as pessoas absorveram, realizaram, entenderam que aquelas armas estão superiores, que aquelas armas estão interessantes, tá? Por enquanto, reinando a Krieg 6, olha só que curioso, né? Krieg 6 com 11,5%, sobretudo, esses dados aqui vêm dos servidores americanos, tá? Então, no nosso servidor nós temos armas um pouquinho diferentes. A C58 ainda aparecendo bastante, com 7,7, principalmente considerando o fator lá do 4X, né? E aqui, 1,29 de KD ratio, né? de kill barra death. O que significa isso? Significa que os melhores jogadores, né? Os jogadores que têm mais skill e que estão ganhando mais trocas jogam de C58. O Diego Artes também falou isso, de meta para jogadores iniciantes e meta para jogadores experientes. Como a cadência da C58 é baixa, é uma arma que exige mais habilidade para você controlar os tiros, já que você, errando balas, aumenta em muito o seu TTK. Então, o C58 é um meta mais voltado para um jogador experiente e a Krieg é uma arma que é viável mais voltada para um jogador iniciante. A Faro 8.3 está aí, a grauzinha 556 está gostosa. A principal característica da grau desde sempre no Modern Warfare foi ser uma arma com recuo baixo, porque as armas do Modern Warfare eram mais difíceis de controlar. Hoje, as armas do Cold War têm recuos controláveis, têm recuos gostosos, então a grau não se destaca tanto assim como se destacou antigamente. mas se você é fã da grauzinha, dá para usar. XM4, sem dúvida, uma arma interessante, um sniper suporte que eu adoro, recuo controlável. Olha só, a M13 aparecendo um pouquinho aí, né? A M13 aparecendo um pouquinho, não vejo tanto porquê, a gente viu na tabela que não tem nada de especial na M13, assim como nunca teve. Aquilo 141 eu nem coloquei na tabela, tá? De propósito, aquilo, ao invés de ter dois perfis de dano, tem três perfis de dano e é difícil você lidar com um rifle de assalto que perde tanto dano a distância assim, já que o nicho dele é justamente média e longa distância. Então ele acabou sendo eclipsado, ele acabou sendo dominado por todos os outros rifles da categoria. Eu acabei nem colocando o Kilo 141 porque ia ser uma bizarrice danada. Ainda assim, tem 2% dos jogadores usando o Kilo, tá? M4A1, CR56 Amax e os Slippers, o que a gente chama de Slippers, os que não recebem tanta atenção. O Ranset, que era muito usado na nossa região, na região de cima dos Estados Unidos lá, caiu para 1%, a gente mostrou que não está ruim, não é dominante como era, mas não está ruim. E o QBZ é o principal Slipper da galera, esse aqui eu vou colocar até um azulzinho aqui, um brilho azul, isso aqui é ouro, tá galera? Testem o QBZ, vou entrar em live esses dias aí, fazendo sacão do ogro, conversando sobre, upando a arma, fazendo missões no saque, porque o QBZ tem tudo, absolutamente tudo, em relação a status, em relação a leveza, em relação a poder de fogo, a características inerentes ao fuzil de assalto, para simplesmente dominar todos esses outros, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joga como às nove da manhã, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok, um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. e no Instagram. O que é isso?